E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Skylore, mano, né? Estamos aqui já no meio da confusão, já tem bastante gente andando por aqui, ó. Eu e meu amigo Adrien, fala Adrien. E aí galera, beleza? Fala de novo que eu te cortei. E aí galera, beleza? Nada bem aqui. Ainda tô rouco, gente, mas nós vamos gravar assim mesmo porque o teste já tá acabando, né? Então se você está vendo esse vídeo depois do dia 30, não adianta mais vocês procurarem que vocês não vão conseguir jogar, né? A não ser que já tenha saído a versão normal no celular ou sei lá onde é aí. Tá, gente? Então vamos continuar jogando aqui numa boa. Vocês vão vendo aí e curtindo o game, beleza? Vamos fazer umas questzinhas aqui. Mas antes disso eu vou aprimorar aqui minha árvore aqui. Quero aumentar a minha vida. Pronto. Não sei se eu devo gastar isso, vocês vão saber depois aí. Qual que a gente vai? Pra cá, pra cima? É, nessa galera é de ruim. Tem outro vendedor aqui, ó. Olha, esse aqui não viu não. Acessório. Tô vendo. Caramba, olha quanto custa pra identificar o item. Mas é uma moeda diferente aí, ó. Tá o de... Acheon Crow. Tá dizendo aí que é um presente dado pelas quest diárias. É. Tal. Vou aceitar essa daqui. Olha, apareceu ali, ó. É... Deseja... Deseja seguir agora. Ou não seguir agora. Eu apertei seguir agora. Tá bem, aperta. Track. Bora lá, aperta na setinha aí. Tô indo pra lá. Tô indo, tô indo. Aqui nesse cara. O que que tem que fazer? Comprar? Comprar... É a primeira, a primeira. Que é esse aqui, ó. Vinte e cinco. Primeiro item. Coloca esse cara aqui. Cara, que só tem mais dinheiro, mano. Espere. Delícia sair ali, ó. É, segue. Olha lá. O bicho veio. Ai, ficou chapadão. Ficou um pigmeu ali, viu? Um pigmeu. Olha. O bicho correndo atrás dele. Ih. Cachorro aí, ó. Cachorro. Cadê o meu dinheiro? Quero o meu dinheiro. Olha, que eu ganhei aqui, ó. Presente na quest. Trocas básicas. Ganhei 400 almas e 24 moedas. É. Não me enganei. A mesma quantidade. Beleza. Agora vamos fazer mais aí. Vamos. Aqui tem outra. Aqui, ó. Rodrigues. Ah, esse aqui vai dar um colar. Olha. Amuleto. Aprendi. Amuleto de aprendiz. Pegar. Tu aceita pegar a quest lá na frente, né? Aham. Comando pra lá, enquanto eu olho aqui. Tem que pegar... Spell, magia, alguma coisa assim. E detalhe. O TP da gente aqui é o Gold, tá? Vamos. Aí, ó. Tem que pegar essa daí. Aí, ó. Como é? Curando cicatrizes, né? Tá dizendo? Parece. É. Eita. Ó. Todo grosso. Olha. Ourozinho pra mim. Ó. Bacana que dropou pra ti e pra mim. Uhum. Mesmo... Mesmo tendo sem grupo. Vamos lá no próximo. Tô indo. Faltou o outro último. Esses caras parecem que andam com uma pulsão nas costas. Sei lá. É esquisito. Tem um baú aqui, ó. Ô. Peguei uma... Uma espada. Tô vendendo essa espada, galera. 30k. 30k. Eu dropi um escudo uma vez. Olha aí, mano. 12 de damage. Tá doido. Caraíssimo. Essa espada aqui. Pra você... Usar esse teleporte. Você abre o mapa. Aí você clica em cima da... Negocinho amarelo ali. Ó. Tipo uma estátua mesmo. Aí tem o teleporte. Ganhei aqui meu colarzinho. Ganhei. Deixa eu ver se eu vou identificar ele aqui. Identifiquei. Já tô usando. Vou aprimorar aqui a minha árvore aqui. Quero chegar no lobo. E deu outra quest? Sim. Eu peguei já. Eu tô indo pra ela. Ah, tá. Metade do level 3. Já já no level 4 a gente consegue fazer grupo. Percebeu que a gente tá... No meio dos legiões, pô? Sim, eu tô vendo aqui. Entendeu? Não tem os sentinelas, ó. Olha lá. O cara tá tomando grosso ali pros bichos. Tô abrindo o baú. Vou abrir aqui também. Sumiu pra ti aí, foi? Não, peguei. Vai, Beltran. O que é que tem pra nós aí? Eita. Olha lá, mano. Os caras. Toma o grosso. Dando minha área aqui, ó. Sumonei, ó. Tu viu? Só tu que... Aham. Que isso? Olha, apareceu ali. Não é que eu for usar a habilidade nele, apareceu ali, ó. É... Stargate Dead. Eu acho que completa pra nós dois, porque a gente somos amigos. Será? Eu acho, né? Porque... Como é que vai completar pra mim se... Sei lá. Ó. Beleza. Não tem coisa ainda não. Olha, a gente vai ganhando experiência quando a gente vai usando os equipes novos. Pegou a quest desse cara? Peguei ele. Esse mesmo cara que a gente pegou agora. Peguei também. Pós-pé é muito bom, tirando a dificuldade. Tô vendo. Bora. Bora. Vamos ver se dá pra ir pra nós dois. É um monte de cara, né? É difícil. É quase que eu morri. Caramba, doido. Cadê tu? Só nós dois, né? Só um, cara. Ele sai. Tô usando poção. Tem que usar poção. Olha, peguei uma armadura aqui. Vem que eu bato em área. Tô achando que isso aqui é boss? Tá muito caro de boss. Matar isso aqui. Caraca, velho. Ele matou o discípulo pra poder se curar. Caramba, ué. Meu Deus. Cara, aqui. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Ui, vai que eu morri. Não vai conseguir passar. Eu usei um monte de poção. Passei de boa aqui. Sempre na poção. Agora tem que matar ele. Solta a maquiazinha, né? Ai, tô. Toma, toma. Corre. Que relô. Cadão. Cadê a chave, é um monte de zumbi, doido? Será que eu vou topar o rumo? Matei ele. Mata ele, vai todo mundo embora. Peguei uma espada. Tem uma estátua bem do lado aí, com o cara morrer. É, vou voltar. Olha, tem um anel melhor que o meu aqui. Anelzinho. Vou identificar ele aqui e aprimorar o talento. Chegando um lobo. Matar um bicho, né? Ele lá, olha. Aqui apareceu. Será que é esse mesmo? Putz. Aí, completou. Ai, apareceu o pai dele. O pai dele. Já foi também. Cachorro. Eu gostei da animação dos bichos. Eles são bem animadinhos, né? Uhum. Se mexendo e tal. Aí, pegar aqui o baúzinho com a capa. Dá a capa pra dar XP. Quase, faltou um bocadinho. Como que tu tem diamante? É porque eu cliquei aqui nesse... Não tem um negócio de configuração ali? Ah. Aí, tem ali um saquinho com moeda. Eu cliquei ali e tem uns presentes free. Olha, ganhei só. Olha, tudo que entra. Tem até uma skill nova aí. O que você skill faz? Uma U aqui por ouro, ó. Legal o cara comprar as paradinhas por ouro. Saí aqui. Agora eu vou chegar a nível 4. Após, mais duas caixinhas? Ih, nível 4. Deixa eu ver se eu consigo. Amar já é pro bicho. Lindo da jaula. Consigo. Vou vender meus itens aqui agora. Aí, ó. Estamos em grupos. Agora eu vou desbloquear aqui o lobo. Falta 20 segundos. Lobo? É. Eu vou marina. É a terceira skill. Ah, tá. Usa aí, puta, deveria. Porque... 600. Agora eu vou adiantar. Beza. Vamos na segunda agora. Ah, o bicho é uma aranha, mano. Uma aranha. Bravo. Gostei dessa classe. Vou voltar aqui, sim. Aí, ó. Aí, ó. Teleporte para a arena. Oh, entramos na arena, galera. Eita. Eita. Ah, tá trancado o cadeadinho. Aí, liberou. Bora. Olha a aranha bonita. Meu Deus, cara. Olha lá. Olha o Hulk. Tava invisível, safado. Pô. Solta aranha. Solta aranha. Não, não. Não matou a Adrien, não. Ai, não. Corre, Adrien. Ah. Já dá ruim. Aqui, aqui, aqui. Tá correndo. Corre, não. Não corre, não. Meu Deus. Ai, meu Deus. O cara tá curando. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Estocado aqui. Ah, morri. Ah, perdemos. Sai da arena já. Pelo menos eu matei um. Sim. Vai lá, de novo. Bora mais uma. Vamos embora. Agora, temos um healer. Começou. Bora. Tô na frente agora, que eu sou doido. Vai logo minha aranha aqui. Olha o Dan. Eita. É muito ruim. Foi logo ruim aqui. Ai, já fui. É, dois caras são fortes, doido. Não, não adianta correr, não, nesse jogo. Deixa eu aprimorar logo aqui. Pegar logo a outra habilidade aqui. Também vou. O que é que eu falei? O que é que eu falei? O que é que eu falei com o cão? Mais dois. Será que falha esse de acha? Chance de perder aqui, ó. Zero por cento. Bora. Mais três. Ah, zero por cento. Mais quatro. Ah, falhou. De novo. Falhou de novo. Que bosta, velho. Igual aos pés. Ai, ai. Pelo menos eu tô mais quatro já. Ele tá brilhando a arma. Cadê? Ah, eu tô. Bora. Última arena de hoje. Agora vai, mano. Nós temos que ganhar uma. Apostar três, derrota. Ah, agora nós temos um, sei lá. Ele é um mago também. Mago. Começa a batalha. Começou, galera. Pra ver aqui se... Agora... Tá bom. Já tem rug, mano. Vá. Vá. Quero matar esse aqui. Esse aqui. Foca no... Foca no cross aqui. Foca no cross aqui. Já foi o cross aqui. Deixa o tanque por último. Mata o healer. A hels. Ó. Vamos ganhar. Agora o tanque. Night Sky. Tá bom. Porra, tanque. Ah. Sim, Gabigol. Ganhamos. Quantos pontos a gente ganhou? Não sei. Não vi, não. Ah, já aparecem as classes ali no canto, ó. Três batalhas. Trinta e seis por cento de vitória. Ah, agora eu vou aprimorar meu cajado. Bom, então é isso, gente. Mais um vídeo aqui que a gente fez, né? Bem básicozão mesmo. Só mostrando como é que tá o jogo, tá? Vamos esperar sair. Vamos ver no que vai dar. Eu vou continuar jogando aqui. Qualquer coisa eu trago pra vocês aí. Alguma coisa de interessante. Talvez a Dungeon. Talvez Guild. Sei lá. Se você achar bacana aqui, eu vou... Eu posso fazer vídeo e trazer pra vocês, tá? Muito obrigado aí, gente. Não esqueça. Você comentar. Deixar o like. Fazer algumas coisas aí. É bem importante. Feedback do canal. Pra que a gente possa crescer mais aí, né? E trazer outros vídeos pra vocês aí, tá? Salve aí, Adrien. Salve, galera. Tamo junto. Obrigado aí. Isso aí, viu? Deve ter vídeo também por lá de Skylore no teu canal. Não tem, não? Vai ter, conferir. Vai ter. Inscreve aí no canal do Adrien, gente. Link na descrição aí. Todos os vídeos que a gente grava junto, eu acho que eu coloco lá. Ou não. Não sei. Nem me lembro. Até mais, galera. Aquele forte abraço. Falou. Fumos. Foi. Tchau. Tchau.